Aleluia Vem me visitar hoje aqui Eu quero conhecer mais de Ti Espírito vem, Espírito vem, Espírito santo Espírito vem, convite Espírito vem, Espírito vem De igreja Eu quero me ver algo novo Faz meu coração arde de novo Fazendo todo medo desaparecer Fazendo sobre o meu novo amanhecer Eu quero me ver algo novo Vem me visitar hoje aqui Eu quero conhecer mais de Ti Espírito vem, Espírito vem, Espírito santo 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 Eu quero viver algo novo Faz meu coração bater de novo Fazendo todo o peso desaparecer Fazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Eu quero viver algo novo Faz meu coração bater de novo Fazendo todo o peso desaparecer Fazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Oh, 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 oh Oh, 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 oh will Oh, 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 oh Pois Santo Espírito, desce com o fogo Santo Espírito, desce com o fogo Incendeia, incendeia Santo Espírito, desce com o fogo Santo Espírito, desce com o fogo Incendeia, incendeia Santo Espírito, desce com o fogo Incendeia, incendeia Santo Espírito, desce com o fogo Incendeia, incendeia Santo Espírito, desce com o fogo Santo Espírito, desce com o fogo Incendeia, incendeia Santo Espírito, desce com o fogo Incendeia, incendeia Santo Espírito, desce com o fogo Santo Espírito, desce com o fogo Incendeia, incendeia Santo Espírito, desce com o fogo Santo Espírito, desce com o fogo Incendeia, incendeia Incendeia, incendeia Incendeia, incendeia Incendeia, 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 incendeia Se inscreva no canal.